E aí, meus amigos? Sejam bem-vindos ao canal L.Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Neste canal você desenvolve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. No vídeo de hoje, mais outro projeto simples, porém muito importante, medição de umidade do solo com Arduino, utilizando aí o sensor de umidade. O objetivo é fazer o nosso jardim conectado com o Arduino e o módulo de rádio frequência 433 MHz. Mas nesse vídeo eu vou ensinar apenas como fazer essa integração do sensor de umidade do solo com o Arduino. Vamos lá! Bem, sensor de umidade do solo mais Arduino. O objetivo do projeto é aprender a integrar o sensor de umidade do solo com o Arduino para realizar medições de umidade do solo. Vamos precisar de um Arduino e vamos precisar de um sensor de umidade do solo com um pequeno módulozinho, na verdade, não é um módulo, é um conversor eletrônico ali para fazer a adaptação para a entrada analógica que você vai ter que seguir esse esquemático aqui, tá? Muito simples. Você vai conectar GND no GND, VCC no 5V e você vai conectar em uma das entradas analógicas que pode ser a entrada analógica A0. E aqui no nosso projeto é bastante simples também. Você vai declarar um pino, aqui o pino do sensor, eu coloquei aqui na entrada A0. Você vai declarar uma variável para armazenar o valor analógico da umidade. Você vai precisar também declarar aqui um pino para o nosso módulo relé. Então, quando a umidade estiver abaixo, se tiver a terra muito seca, ele vai ligar a eletroválvula e a eletroválvula vai liberar a passagem de água para regar a nossa planta. Então, o objetivo é isso. Você vai ter também aqui no voo de setup a inicialização da comunicação serial. Você vai ter duas declarações aqui, duas funções PIMODE, uma para o sensor, input, e outra para o módulo relé, output. No void loop, você vai fazer aqui, vai printar aqui na tela a informação leitura analógica e você vai ler aqui o valor umidade, análogo ao I de pino do sensor. Você vai ler o valor da umidade, o valor analógico, o valor analógico. E aí depois você vai precisar calibrar, se for o caso, fazer conversão. Mas aqui basicamente nós vamos ver que quando nós colocarmos água, o valor vai ficar em uma região e quando a terra estiver seca, o valor vai para outra região. E você, dependendo do projeto, aqui basicamente, quando o valor da umidade está maior, o valor lido maior que 900 quer dizer que a terra está seca. Aí você liga a eletroválvula e se for o contrário, a terra está molhada, ela desliga a eletroválvula. Gustavo, como é que funciona isso na prática? Dá uma olhada aí. Bem, então o nosso sensor aqui, ele não está conectado em nenhum lugar e o valor está dando 1.023. Eu vou colocar aqui, nessa plantinha aqui, vamos cravar aqui. Vamos cravar aqui. Opa! Pronto, vamos deixar aqui, pronto, está aqui. Beleza? Está dando ali, ó, 1.018, 1.000 e... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Pronto. Cuidado, tá pessoal, para não molhar o sensor, ou molhar o circuito eletrônico. O sensor vai molhar de todo jeito. Pronto, vamos lá. Então a terra está seca, está precisando de água, né? À medida que eu for colocando água aqui, ó... Olha... Olha, ele desceu ali, ó... Beleza? Então ele já identifica, né? Muito massa. Então, ó... Vou colocar por aqui. Legal, né? Vamos ver o valor que vai estabilizar? Mas, o que é que podemos entender? Quanto maior o valor aqui da eletronalógica, mais a terra está seca, né? Ou seja, a umidade está menor. Então, se o valor aqui na eletronalógica der menor, é que a terra está molhada. Tá certo? Quando eu tirar aqui, ó, o relé, ele tem que acionar ali. Vamos ver. Ó... Massa, né? Então, a terra seca, liga o relé. Se eu coloco aqui, ele vai desligar ali, ó. Desligar a água. Muito massa. Massa demais, velho, isso aqui. E aí? Massa, né? Muito massa. Esse é um projeto simples, mas eu espero que você tenha entendido, você tenha aprendido a como fazer a medição da umidade do solo com o Arduino. Funciona do mesmo jeito com o ESP32, nós vamos fazer também com o ESP32. Espero que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo.